financeiramente o Vasco no fio do bigode? Romário. É, né? Romário jogava no Vasco, né? Na época. Quantos e quantos jogos eu vi do Romário lá naquela época, em 2001. Eu já tava lá em São Januário e o Eurico pediu ajuda pro Romário. O Romário ajudou no fio do bigode. É mesmo, cara? Mas de dar grana mesmo. De dar grana. Pra manter o Vasco vivo. Caramba, cara. Pra pagar funcionário. Pra pagar funcionário. Pra pagar jogador. Caraca. Isso eu não sabia, por exemplo, que o Romário tinha... O Romário chegou a ser treinador do Vasco. Sim, mas na frente... Em conjunto ali com o Fredo, né? Enfim, contra o São Paulo. Pode ter certeza disso. Ficaram um cara importante ali. Isso é importante falar, assim, porque o Romário ele tem uma relação com o Vasco, acho que por ter também... Meio de amor e ódio, né? É. E ele foi um cara...